Olá tudo bem com vocês. O hype com o lançamento do Xiaomi Su7, o primeiro carro da gigante chinesa dos smartphones é grande no mundo inteiro, mas está saindo do controle na China. Quem fizer o pedido do carro elétrico agora terá que esperar meses, mas o interesse é tamanho que há relatos de clientes que aguardam até as 3 horas da madrugada para fazer um test drive. É de se supor que são poucos os que reservaram o carro após conhecê-lo ao vivo. A Xiaomi relatou que registrou 88.898 pedidos nas primeiras 24 horas e a última atualização é de que já são mais de 120 mil reservas. Com essa demanda, que a fabricante não esperava, a expectativa é por uma espera de pelo menos 7 meses para todos serem atendidos. A demanda foi muito além do que a Byte, fabricante responsável pela produção do Su7, em Pequim, teria a capacidade de entregar rapidamente. Os esforços agora são para conseguir acelerar a produção de um carro que fez muito mais sucesso do que qualquer Tesla. Em porte, o Xiaomi Su7 equivale ao Tesla Model S e ao Porsche Taycan, mas é ridiculamente barato perto deles. Os carros chineses são ainda mais baratos na China, claro, mas é um preço bom para os padrões locais. Ao todo, o Su7 mede 4,99 metros de comprimento, 1,96 largura, 1,40 de altura e 3 metros de entre-eixos. O porta-malas tem bons 517 litros, mas há também um front-room na parte da frente com 105 litros de capacidade. Os primeiros sinais da tecnologia embarcado estão na cabine. A tela central tem resolução 3K, melhor que a grande maioria, de 16, enquanto o quadro de instrumentos é um pouco mais modesto, com display de 7,1 que pode ser rebatido. O console é bem minimalista e não há muitos botões. Os que existem, ficam concentrados no volante e são físicos. Vale destacar um comando com borda vermelha na base do volante, que serve para alterar os modos de condução, muito provavelmente habilitando uma configuração mais esportiva como no Porsche. Por fim, um Head-Up Display também projeta as informações mais essenciais no parabrisas. O sistema operacional é o Hyper-US, desenvolvido pela própria montadora, com processador Snapdragon 8295. Ele será compatível com Android Auto e, mesmo com a rivalidade, ele também aceitará conexão via Apple CarPlay e AirPlay. Mas claro que a conexão mais rápida será com dispositivos Xiaomi, como Mi Watch, Mi Band e Mi Home. O S7 também poderá se conectar diretamente com até 5 tablets da Xiaomi, que se tornam uma extensão da central multimídia. Todas as atualizações dos sistemas do sedã poderão ser feitas pela tecnologia OTA ou Verdeer. Ainda mais interessantes são as opções de motorização. A Xiaomi apresentou duas ao público, uma mais básica com apenas um motor e tração traseira e a outra com dois motores e tração integral. A mais simples e sem nome tem 299 cavalos e 40,78 kg frossa metro. A arquitetura desta versão será de 400 volts com alcance de até 668 km pelo ciclo CLTC. Já a velocidade máxima divulgada é de 210 km por hora. Acima dela, a versão Max, nome que também batiza os smartphones mais caros da Xiaomi, tem tração integral e ganho considerável de potência e torque. São 673 cavalos e 85,45 kg frossa metro, que fazem o S7 ir de 0 a 100 km por hora em apenas 2,78 segundos. Essa variante tem arquitetura de 800 volts e alcance de até 800 km. A velocidade máxima é de 265 km por hora. Além de um alcance maior, a arquitetura elétrica de 800 volts com bateria de 101 kWh da versão Max também permite uma velocidade de carregamento ultra rápida. Segundo a Xiaomi, ele pode recuperar 220 km de autonomia em 5 minutos e 510 km em 10 minutos. Há ainda uma terceira versão, que deverá ser lançada em 2025. Ela será equipada o motor chamado Hyper Engine, com uma eficiência máxima de 98%. O CEO da marca ainda afirmou que nos testes realizados com o protótipo o motor teria conseguido operar em uma velocidade de 35 mil rotações por minuto. Os números de potência e torque ainda não foram confirmados. O S7 ainda é equipado com 11 câmeras, 12 radares ultrassônicos e um lidar para os assistentes de condução autônoma. O Xiaomi Pilot inclui recursos como direção autônoma em rodovias e estacionamento autônomo. O sistema também será disponibilizado em mais de 100 cidades chinesas até o final de 2024. Humores indicam que a Xiaomi está planejando expandir sua linha de produtos, com a possibilidade de um SUV ser o próximo lançamento da marca. Embora os detalhes sobre os planos da Xiaomi para a Europa e mundo ainda não tenham sido divulgados, especula-se que a empresa possa considerar adentrar dentro do mercado europeu, embora nenhum nada tenha sido confirmado até o momento. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!